Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estamos aqui no laboratório e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a impressora 3D que nós estamos desenvolvendo. Esse daqui é o primeiro protótipo da Iron Printer A1, a nossa impressora 3D. Nós resolvemos encarar o desafio e fazer uma impressora 3D bruta, ou seja, ela vai ter um sistema muito robusto, estrutura muito robusta, vai trabalhar rápido. Nós imprimimos, vocês podem ver esse parafusão, que foi um teste do eixo Z. Ele inclusive está meio desproporcional, porque na hora de ajustar a escala a gente fez de propósito mesmo, porque a gente só queria fazer a maior altura possível do eixo Z. Ela estava imprimindo a 10 mil milímetros por minuto, e isso vai dar aproximadamente 166.66 milímetros por segundo. Nessas impressoras na faixa de 4, 5 mil reais, eu não vi nenhuma que imprima nessa velocidade de 166.66 milímetros por segundo. Até agora eu vi de 150. Então a gente está conseguindo uma velocidade muito boa, porque a gente está utilizando motores fortes e está fazendo uma estrutura bem robusta. E eu queria compartilhar a experiência. Esse protótipo aqui já sofreu várias alterações, que nem eu comentei com vocês, a gente só pôs na bancada e a gente estava fazendo alguns testes, tá? A gente está se aventurando aqui. Bom, você pode estar se perguntando por que a gente não colocou outro motor com um fuso aqui, né? Com uma estrutura aqui, para evitar uma certa folga nesse eixo. Bom, o principal motivo é a economia, porque daí você economiza em um motor, em um acoplador, em um fuso, em um driver para o motor, em uma castanha e em MDF. Então o principal objetivo dela era já ter um eixo flutuante aqui para poder imprimir. Funciona que é uma beleza. Vocês podem ver que a mesa fica um pouco desnivelada se comparado com a base. Por quê? Porque esse eixo dá uma pendida. Mas depois que você nivelou a mesa aquecida no nível desse desnível, fica muito show, galera. Ela imprime retinho. Porém, para fazer um sistema bruto mesmo, a gente mudou esse projeto e adicionou mais um eixo aí já adiantando. Nós estamos remodelando aí. Vocês podem observar que nós estamos utilizando um sensor indutivo aqui para fazer como se fosse o fim de curso do eixo Z. O interessante é que usando o sensor, ele sempre para na mesma distância. Porque para quem usa fim de curso, até deve ter passado por esse problema, né? Às vezes para um pouquinho mais baixo, às vezes para um pouquinho para cima. Isso é por questões mecânicas do fim de curso. O próprio fim de curso, não interessa a qualidade, sempre vai dar uma diferencinha. Já um sensor capacitivo, a diferença é extremamente mínima e imperceptível. E em qualquer ponto da base, ele sempre vai dar a mesma altura. E o mais legal, você usa ele para fazer o auto-nivelamento. Então, por isso que a gente optou, está até na gambiarra aqui, cortada uma PCI, optou por pôr esse sensor aqui. Vocês podem ver que já está com cola quente, aqui já está furado com mais uma presilha, porque justamente a gente está evoluindo esse primeiro protótipo. A fonte, por exemplo, não vai ficar aqui. A gente não caprichou nos fios, justamente para não perder tempo com coisa necessária. A gente teve alguns problemas com a dilatação térmica do MDF. Essa base aqui, que segura a mesa aquecida, ela estava simplesmente envergando com a temperatura. E olha que ela fica distante aqui, dá mais ou menos uns 18 milímetros de distância. E mesmo assim, ela estava envergando. Olha só, a folga nesse sentido aqui, praticamente é mínima, até porque isso não mexe durante a impressão. Só se alguém, só se tiver interferência externa, alguém vier e mexer. Agora, a folga nesse sentido aqui, ela existe bastante. Porém, novamente, ela só vai acontecer esse movimento se tiver interferência externa, alguém vier e mexer. Eu considerei um bom sistema, porém, tem alguns problemas. Já quisemos fazer o suporte para o rolo já embutido aqui atrás, vocês conseguem observar. Essa base, ela é muito fina, o MDF 9 milímetro, que é o que o laser lá da empresa consegue cortar. A gente percebeu que ele também dilata, então a gente vai fazer uma estrutura com esqueleto bem mais reforçada. E é esse o nosso objetivo, galera. Eu queria gravar o vídeo hoje para conversar um pouco com você, para te inspirar, para mostrar que você pode fazer seus projetos, independente da dificuldade ou a região que você esteja, que eu sei o que é projetar no meio do mato, no meio da roça mesmo, pagando R$5 no transistor, independente de qualquer lugar, você consegue projetar e realizar aí o teu sonho, os teus projetos. Nós estamos nos aventurando, é um terreno relativamente novo para nós, da impressão 3D. Eu já havia feito várias impressões antigamente, só que nunca montado uma impressora projetada, se deparando com esse tanto de problema que tem na impressão que você tem que corrigir. A gente também quer que a impressora 3D seja barata, justamente por isso que a gente está fazendo no MDF cortada laser. A gente poderia fazer com perfil de alumínio, por exemplo, só que daí seria caro. A gente sabe que no Brasil as coisas são caras, e a gente tenta minimizar isso o máximo possível. Depois que a gente se certificar que está tudo certo, tudo filezinho, aí a gente disponibiliza para vocês, como uma forma de ajudar a manter o nosso canal, galera. Vocês sabem que não é fácil. A gente também quer bater um recorde na área útil. Largura e comprimento vai ser 20 por 20 mesmo, 20 por 20 centímetros, até por questão da mesa aquecida. Tem mesas aquecidas maiores, só que daí já começa a elevar o preço, já começa a ficar mais difícil de encontrar. Nós vamos caprichar é no eixo Z, lá com seus 365 milímetros por aí. É o que nós acreditamos ainda estar em fase de teste, colocar no projeto. Bom, espero que você tenha gostado desse papo sobre impressão 3D, sobre o desenvolvimento da nossa impressora. A gente vai compartilhar todos os dados possíveis que a gente conseguir do desenvolvimento. Não esquecemos da CNC 2.1, não esquecemos do nosso robô esteira, tá bom, galera? Tudo isso está em desenvolvimento. E demora um pouquinho porque a gente prefere passar um conteúdo com qualidade em vez de quantidade, muitas vezes. Eu espero que tenha se divertido, que tenha se inspirado, que tenha aproveitado esse vídeo agora. E bons projetos para você na sua bancada. E até o próximo vídeo com mais projetos super loucos. E até o próximo vídeo com mais vídeos. E até o próximo vídeo com mais vídeos. E até o próximo vídeo com mais vídeos.